beleza pessoal vamos fazer alguns ajustes finais aqui vejam que quando a gente insere pra ele que lise anne certo o que aconteceu ela até vou entrar em fotos de família que vai ficar melhor pegar aqui por exemplo a anne certo aqui a anne que é minha cunhada aqui ficou dessa forma aqui se pegar aqui lise anne lise lise anne certo que a minha esposa aqui ó essa ficou porque ela já está pequenininha tá certo agora dependendo do tamanho ela vai ficar totalmente desproporcional certo pegar essa lise aqui ok aqui já não dá nem pra ver a pessoa então tem que ajustar isso aqui temos a questão do remover que não está funcionando e ocultar esse cara aqui ok então vamos fazer a primeira coisa a gente vai mudar esse cara aqui ó a foto de dois cliques nele no display o remoto e bota aqui stretch certo esse cara aqui e vai fazer com que deixa eu fechar aqui voltamos aqui atualizamos a página esse cara aqui pessoal vai fazer com que é não conseguiu tudo bem vamos fazer o seguinte não deixou executar ele aqui só só essa página esse cara aqui então vai fazer o seguinte se você vier aqui dá um upload aqui no lise vejo que antes eu totalmente fora da casinha ele né aqui agora sim olha só vejo que ela ela adecoa então a imagem ao tamanho aqui certo ao tamanho aqui do da área do nosso imeje aqui certo então perfeito é isso aí agora fazer remover aqui certo na verdade o que vai fazer ser remover é muito simples ele simplesmente ele vai excluir ele vai simplesmente vai estar excluindo certo deixando vazio o edt logo marca e o imeje logo também então simples simples mesmo remover aqui é cold aqui então a gente vai fazer o seguinte a gente simplesmente o o ajax aqui pode estar desabilitado mesmo não tem problema nenhum é o edt foto vai ser vazio e o imeje foto também vai ser vazio o pau e também vai ser vazio dessa forma aqui olha só se a gente vier aqui deixa eu tentar atualizar por aqui é não dá tudo bem vamos executar de novo aqui vamos usar a foto aqui a ane veja que olha só a ane agora trouxe certinho né vou remover aqui ó limpou tudo certo ou seja é isso daqui mesmo tá ok agora que a gente vai fazer esse o piloto e foto aqui vamos ocultar ele certo eu não preciso fazer com que ele apareça é só para executar mesmo então aliás eu vou dar dois cliques nele aqui é aqui em guia aqui deixar ele invisível pronto esse cara aqui não vai estar mais visível para as pessoas é só para ele executar mesmo tá ok e aqui nós poderíamos criar aqui pessoal um utilitários aqui ó certo certo aqui em guia aqui no outro clipe né na nossa template certo vejo que nós temos aqui o produto aqui nós poderíamos vir aqui e e acrescentar aqui alguma coisa certo por exemplo aqui ó vamos dar um after aqui ou seja acrescentou um aqui no final certo vamos clicar aqui em utilitários opa tem aqui option description tá aqui então utilitários certo utilitários ok certo utilitários aqui e aqui então nós vamos adicionar aqui um um sub menu certo pra ele colocar exatamente aqui dentro e dentro desse cara aqui vamos botar aqui um foto certo aprenda manipular fotos ok beleza pura esse cara aqui então vai aprender a manipular fotos então o que vai fazer esse cara aqui nós vamos fazer com que vamos entrar aqui na description dele e ele vai chamar então alguma coisa o que eu quero que ele chame o foto beleza vamos salvar aqui e vamos executar ele aqui certo opa veja que eu tenho aqui agora um utilitários aprenda a manipular fotos beleza pura tá certo show de bola hein muito legal só que veja só que que ele não que ele não atualizou todos eles aqui pra esse negócio de foto aqui então a gente precisa verificar isso aqui nós alteramos aqui certo já alteramos aqui vamos fechar esse cara aqui certo certo vamos dar um recompile aqui pra ele fazer uma atualização geral aqui e vamos ele faz aqui a atualização do template aqui tá ok vamos lá ele é esse aqui vai demorar um pouquinho só porque daí ele faz toda a atualização aqui desse meu templatezinho certo aprenda a manipular fotos ok 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 tá tudo certinho todos eles têm tudo bonitário tá certo pessoal só pra finalizar perceba que ele sempre fica selecionado aqui tão vendo esse utilitário tá sempre selecionado então a gente só precisa ajeitar aqui esse utilitário aqui você vem com dá dois cliques nele aqui ó no gui desmarque ou selected option tá certo pronto já não vai mais ficar marcado aqui como default tá certo beleza vamos rodar aqui novamente tem que atualizar essa informação em todos os templates tá ok para que ele atualize lá e passe então a funcionar perfeitamente aqui pra nós tá certo então muito simples muito fácil certo pronto agora sim não fica mais selecionado sempre vocês aprenderam a trabalhar com fotos um grande abraço até mais tchau